Então, sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha co-op com o Ronan, aqui no canal do Zang. Na última parte, a gente começou a atacar com os seguidores de Nagashi pra valer, né? Só falta agora uma cidade. Então, eu já vou pra cima deles com tudo, porque eu não quero dar tempo deles montar outro exército aqui. Então, sejam bem-vindos a co-op com o Ronan com o Zang, que cortou o seu, sem tradução. Beleza. É, velho. Deixa eu ver, ele tá com nove... Acontece. Uma no outro. Provavelmente vai ter mais de vinte ainda pra bater, mas a guarnição não tá tão grande. Eu confio no exército do Obrick. Se eu não ganhar com o dele, eu não ganho com nenhum. Ele tem o que ali? Dois exércitos? Não, um. Ele tem um exército na guarnição. Uma guarnição... Ah, eu achei que a guarnição era forte. Não é, mas como ele já tá recrutando, a gente faz um turno, e provavelmente um deles tá recrutando pelo... global ali, além do local, eu chuto que vai ter mais de vinte ainda pra gente bater. Tá chutando, né? Espero que o computador aguente. Ahn... Bom, eu mudei o nome do cidadão aqui pro Christoph, mas ele nem ia ficar aqui. Depois eu vou mandar ele lá pra cima de novo. Deixa eu pegar esses cavaleiros errantes aqui. Vai atirar o que? Dois sidalguinhos. Ah... Quantos turnos pro Jilon voltar com esse exército é dele? Cadê? Dois. Paladino subiu de nível, coloca isso aqui. Aí você pode voltar agora pra lá. Agora lá na nossa capital, temos dois exércitos de Norska. Você não vai retirar esses sidalguinhos? Não. Por quê? Eu preciso. Depois eu vou recrutar a autoridade. Vamos atacar aqui o Uffric de novo, que o cara não desiste, né? Pelo menos é em marcha forçada. Pois é, eu acho que eu não vou lutar, embora a resolução automática esteja bem quebrada. Pera aí. Você que sabe. Pronto. Então, a resolução automática está aquele serrilhado até o meio. Mas está mais vantagem pra mim, aparentemente. Pensando aqui. Você que sabe. Eu preferia lutar nesse caso. É, melhor, melhor. Se não, vai, o jogo vai explodir aqui, minha chance. Vixe, não, eu luto isso aqui. O exército dele nem está dando isso. Não, mas é. Aí, automática sempre gosta de sacanear a gente. Eita que o PC está rápido hoje. Deixa eu ver. Vai ter outra magra também, mas eu vou deixar eu sei quanto que ela é essa. Deixa só o reforço do paladino. Deixa eu te dar mais uma oportunidade pra você brincar, senão fica pouca gente. Você quer o quê? A de luna, a brancela. A de luna, a brancela. Porque a fala feiticeira não está muito forte, isso aí tem mais magia. Pode ser mais pra direita lá. Aqui é a cavalaria. Opa, onde? É do lado desses peregrinos aí. Pera aí. Cavalaria. Pronto. Que magia que ela tem aqui? Defesa. Debuff. Sopro. Não lembro o que é esse som. Sopro do Venter é uma magia de linha reta. É uma das mais fora do jogo, então. Então tá, vamos lá. Só super lança elas que a vida dos caras derrete. Como que você sabe quando tem super lançado? É porque eu botei ponto nela, então só você clica duas vezes aí ele consegue soltar. Ah, tá. A cavalaria tá aqui. Vai lá. Ah, não vai pegar esses salteadores. Eu tô indo pra Sopro Lobos, mesmo eles sendo anti-grandes. Porque a minha cavalaria é anti-fantaria. É que tem um salteador montado aqui já atacando. Nossa, aparentemente eles comeram os caras ali, mesmo sendo anti-fantaria. Caraca, derreteu a vida do maluco. Eu tô vendo esses bárbaros salteadores aqui, me ferrando de ir. Mandei a futaria pra cima, hein. Beleza. É, no meu tá dando um erro de áudio agora, não sei se... Que erro de áudio? Ah, do jogo. Eu tô ouvindo você, mas não tô ouvindo o jogo. Ué. Ai, sabe. Cavaleiros do Grau, vamos lá mostrar pra que vocês vieram. A bataria Bárbaro. Deixa eu aumentar a armadura desse aqui. Vai lá. Pra pra gastar um pouco de ponta, magia. Correu também já. Essa cavaleira é muito forte, feio. Tava subestimando ela, mas caralho. Preparando um charge na retaguarda. Vai lá perto daquela pinzinha, vou mostrar a magia. Duas então. Caralho. Cara, como eu adoro essa arma. Eu adoro a voz da fada feiticeira. Eu acho sensacional do Blythe. É, eu não tô ouvindo. Até refil. Eita, prego. Quanto que você usa magia? Oito? Ah, tá. Porque você usa o mesmo vento da magia aqui. É, é o mesmo vento da magia. Deixa eu sair com calaria aqui. Perdeu 50 já. É melhor. Esse aqui é meu também? 50 já. Eu continuo. Ah, tá pedindo uma magia aqui no centro. Vou mandar. Quantidade de neguinho ali. Olha. Olha que delícia. Os cavaleiros menestrel estavam brigando, hein? Tinha reparado. Só pra eles que estão tocando pagode, eles que estão brigando. Não, se tá tocando pagode, tem que brigar mesmo. Nem faltaria a sua parada aqui. Vamos ver. Perda tudo. Ah, tá. Vamos ver se é que recua. Opção. Sono. É, tá meio bugado. Vamos ver. Vou mandar o Paladinho te ajudar aí, pessoal. Chega, né, o Freak. Desiste, velho. Vamos resolver. Vamos resolver. Vamos resolver. Calma, mano. Aumenta uma delícia louca aqui. Talvez eu venha. O que é isso aqui? Fora de controle é o que? Crenesi? O fora de controle é aquele surto psicótico. Já que eu não vou ganhar, pelo menos eu vou matar tudo. Olha lá. Cerquei aqui a última tropa. A delícia. Pelo menos nesse flanco. Nossa, ainda tem salteadores aí. Como eu adoro cavalaria arqueira. Quer dizer, menos que eu não estou enfrentando ela agora. Nossa, o Calpel Lobo não morreu ainda. O bichinho forte, né? O Ulf, que também está chatinho. Ah, mas é Transmorph. Achei que era outra coisa. O Ulf está apanhando horrores. Não arranhou nem o meu senhor. Está lutando aí. Vou mandar um debuff aí nele. A hora que... A hora que eu falei que ia mandar, o cara fugiu. Ah, assim não vale, né? Fazer um casaco com esse lobo aí. Tapetinho. Olha lá. A maga vai peitar o lobo aqui. Isso. O Ulf, que correu, finalmente. Neidro feminicida, a gente vem aqui. Martel da Justiça Unisex, já falei. A gente resolve no tapa. Peça de lei, não. Nossa, tem um monte de lança cravada dos meus peregrinos aqui no escudo deles. Você está vendo aquela que está descendo o morro lá? Cadê? Olha o escudo deles na frente. Você quer peregrino? É. Esse grupo aqui, olha. Esse você atirou aqui? Olha os escudos deles, o tamanho da lança que está na cravada. Tem um monte de... Agora ficou difícil de achar. Até achei, mas... Bom, eles estão em marcha, então não precisa perseguir ninguém. É, não... Agora é. Sim. Bom, eu vou executar os prisioneiros. Eles não merecem ser perdoados nem ferrados. E o Ulf que morreu. De novo. Se eu desse para ganhar tributo várias vezes, eu tinha ganhado o Trazer. É, eu acho que eu estava jogando com os... Os Vampira, naquela campanha offline. E o... Qual que é? É um mago. É o mago do Vampiro... Esqueci o nome dele. Heinrich? O que é isso? Heinrich Kammler. É, mas não é o... Não é o que fica aqui perto da Bretonha. É outro que fica lá. Na Silvânia. O Hellman. É, o Hellman. Isso mesmo. E ele matou, acho que, umas três vezes o... O Hungrin. O anão Hungrin. E ele ganhou o... O apelido, o matador de Hungrin. Aí eu matei a primeira vez. Aí eu falei, ó, legal, né? Ganhei o apelido. Eu matei a segunda vez. Aí eu falei, pô, cara. Você está pegando mal, né? A hora que eu matei a terceira vez, eu fiz... Eu quase já escrevi no próprio jogo. Cara, para que você está zoado, velho. É difícil, né? O cara não desiste, velho. É, deu vontade de escrever, cara. O cara está pegando mal demais. Agora eu quero ver se os anões vão bater no exército do Aegir. Está mais fraco do que o Dulfreg. Aonde você está falando? Ah, tá. Aqui eu vou. Eu consigo ver o... O Scalpelobo só. Por que minha renda abaixou horrores? Deixa eu tentar entender. Ah, tá. Acabei de ver aqui que o Tancredo não tem o voto de cavaleiro. Mas eu acho que o Gilon tem. Daqui a pouco eu recupero. Porque eu botei os cavaleiros errados e ele está custando 500 de manutenção. Não é para custar isso. Não, 200 não. Então, quando você tem o voto de cavaleiro. Ah, tá. Ida do Esfreiticeiro. O que eu vou colocar para você? Eu não consigo ver o custo dele. De quem? Do The Hunt. É só passar o turno para não gastar o dinheiro. Até que eu consegui voltar a renda. Aqui, correndo juros. Você não vai conseguir pagar esses juros quando eu terminar a cruzada aqui. Vamos ver. O Casternak. Tá. O Boris ganhou desconto de reputamento. Legal. Eu não vou fazer global. Eu vou esperar um turno ali. Já aparecem os slots para recrutamento. Forte do Bronze. Mas eu não chego lá em alguma coisa com esse Forte, não. Eu juraram que ele tinha uma construção aqui. Qual Forte? Ah, lá perto do... Do Midland. Forte do Bronze? É. Mas tem a tinturaria. É. Tem um cavaleiro meu aqui ainda que não está desbloqueado. Está falando que tem que fazer uma construção que nem está na minha janela de construção. Como assim? Nossa, que legal, né? Forja do Mestre Espadeiro. O que é isso, velho? Deixa eu ver se eu vou dar uma mão aqui para os anões. Eles têm... Três Fronts comigo, nossa. Eu tenho dois exércitos apenas. Deixa eu ver se o exército tem de cháculo aqui. Se eu tirar, vai ficar negativo. Tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro aqui. Esse aqui é do Parn. Ah, eu vou voltar e eu vou fazer a... A maioria das coisas que ele tem então. Vamos ver quanto vai ficar negativo. Temos dois? Acho que é que ele espera ali na construção depois. Não. Alphraenks... Porto de Jacova. Tá, vou voltar o... Baltasar então. Colocar o... Alphraenks e Jacova. E depois eu vou atacar aqui os Orcs. Para matar os anões. Aí eu volto o Boris ou... O Korn. Ah, não. Que droga. É usar o Korn para pegar as Avastra. E o nome dos senhores já viu? Você... Como é que é? É Felipe Garcia. Agora eu não sei se eu chego em um fundo lá depois que ele tem a mata. Tá, vamos gastar o dinheiro. Tira isso daqui. Parece que tá passando um descovador aqui perto. Como assim? Não sei, tô ouvindo um barulhão. Não é meu ventilador não? Não. Mas espero que não seja um descovador. Aparece? Ah, é bom ser, né? Vai dar um choque na humanidade aí. Isso é engraçado. Não tem nada para gastar dinheiro. Fica vontade de investir em mim, então. Gastar dinheiro, gasta em mim. O que é? Já que se eu não tem nada para gastar dinheiro, pode gastar comigo aqui. Tá bom? Opa. Tá, academia imperial, então. Tá ouvindo? Tô. Ah, tá. Mena gerada. Não sei se eu faço esse porto imperial aqui. Na dúvida, melhor é o Marienburgo, se der. Marienburgo? É, porque ele dá dinheiro, né? É que tem que ser nível 5, Marienburgo. Ele tá nível 3. O Altdorf já tá nível 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa vaca daqui. Aí eu vou colocar esse armeiro aqui. Enquanto isso eu vou fazer o conclave de magro. É que eu não gosto muito de fazer isso porque custa muito dinheiro. Eu vou tirar aqui umas 5 unidades dessa tropa. Até porque eu acho que os anões não vão me atacar mesmo aqui em Wisteland. Eu vou mandar o meu capitão lá pra... O que é seu nome deles? Zelfo. Quer atacar o Zelfo? Não, só vou mandar o cara lá. Uma outra hora talvez eu abate. Cadê o Mago? O Mago ganhou um ponto naquela batalha que a gente fez. Só um ponto. Também ele matou 300. Eu achei que ia ganhar pelo menos uns 2 nipples. Coloquei um cavalinho mesmo. Ele consegue... ir mais rápido pra lançar as magias. Acho que é só isso. Agora eu torcer pra rebelião no Zavastra. Durar um turno a mais. Eu torcendo pro seguidor de Nagash me atacar. Pra eu ter que lutar com menos depois. Benção, pavorosa. Vamos lá, seguidores. Me ataca aí. Pirata Sartosa falando com você? Oi? Pirata Sartosa tá falando com você? Não. Ué? Tá demorando. Ah, passou. É, dá uma aumentada considerável no exército do outro. Não é que vão ser três senhores pra matar? Ai, tá de boa. Pelo menos não serão três Ustabs porque eles não teriam nem exército dos outros exércitos pra invocar. Acho que só com o senhor eles não conseguem invocar, não. Não, mas tinha uns três ali. Não, eu digo que tem três exércitos ali, né? Então eles conseguiriam invocar três Ustabs. Só que pra invocar Ustabs eles tem que apanhar bastante. Então por ser só o senhor, eu acho que os outros dois não vão conseguir. Torcendo, né? Mas tem cavaleiro de renda suficiente pra cinco Ustabs. O Xabit. O Gebrit. O Xabat. Aqueles cachorros gigantes, né? O que tu queres, Kislev? Não vou te devolver a cidade. Ah, tá. Espero que eu entre em guerra com os peles verdes. Daqui a pouco. Segura aí, respiração. Ah, já coração, Kislev. Cara, que hirning. Aliãs militar, noob. Minha confiança já é média. Oi? Minha confiança já tá em média. Você se quebrou uma? Ah, tá por causa dos zompinos, né? Por minha culpa, né? É o Norris que tá recuando agora. Depois que viu o Ups que apanhou. Meus amiguinhos da cruzada pegaram a cidade de Martek. Muito bom. Ah, mas... Mas eles não vão fazer a confederação com você? Mas eu quero que eles fiquem fortes sozinhos. Não que façam a confederação comigo. Ah, você tá me zoando. O que? A rebelião atacou Zavastra. Perdeu. Perdeu. Que ótimo, né? É. Só que não perdeu a... Não perdeu o exército ainda. Vou colocar essas pesquisas tudo aqui. Que vai bufar mais ainda meus cavaleiros. Pra ficar um pouquinho roubado. Selvagens. Aqui no deserto. Põe um cavalinho pra citar Dan aqui. Conseguir soltar magia mais fácil. Próximo turno, Gilão tá de volta. Aí é nóis. Só por curiosidade, Albrek, você não tem ataque relâmpago, né? É, não tem. O que é esse ataque relâmpago? Você pode atacar um exército sem reforços. Ah, legal. Bom, então eu vou pra cima aqui. Seja o que a dama quiser. Vamos ver qual é. Eu sei que vai ter carruagem em horrores aqui. Três carruagens. Três carruagens. Um cavaleiro. Uma cavaleira de nekara. Dois guerreiros de nekara. Mas eu nem vou esperar nada. Ah, é batalha de cerco. Ah, tá de boa. Uxi, só manda. Tem muralha, eu acho. Então, eu tenho catapulto. Essa guarniçãozinha aqui tá ruim, hein? Essa cidade que ela não começa com a guarnição forte. Agora, a guarnição de quembre. Começa já sinistra. Nem precisa construir. Aqui precisa. Aí. Então, eu vou te dar um indicado desses. Um desses. E os arqueiros. Eu vou atacar desportão aqui mesmo. Tá, uma coisa tá me preocupando. O que? Eu estou em 35 FPS. Tem alguma coisa errada aí. Se quiser ver aí, espera. Não. Cadê? É que eu normalmente fico em 23, 24. Deixa eu ver se eu... Vou colocar aqui as cavalarias. Eu vou focar a catapulta lá na catapulta deles. Se não, ela vai ficar até a palha. Eu dei rumo na cavalaria. E tá em 45 FPS. Então, tipo, alguma coisa tá errada. Então, ataca o canto direito. Põe aí na esquerda aqui, dessa... Pronto. Posso colocar o paladino ali? Tá pronto. Vai lá pegar os arqueiros dele. Os seis atiram na catapulta deles. Depois a gente atira nas plantarias. Agora sim. 18 FPS. Vamos pra normal. Reforça os inimigos. Se aproximam. Você fala, meu Deus, que exército absurdo. Aí vem dois senhores. Dependendo do senhor, é pior que o exército. É, senhor normalzinho. Eu vou jogar até uma magia de água aqui. Porque eles estão todos gomerados no portão. Se eles não se mexerem muito, eu acerto. Deu pra pegar uma galerinha? Tá bom, já. Onde que tá o senhor deles? Ah, eles vêm por dentro da cidade. Vou pegar só três cavalarias aqui. Essas duas eu vou tirar do grupo. E aí, vocês vêm quebrar aquele portão do outro lado. Não, mas o engraçado é o paladino ali, não sei se você viu. Por quê? O cara consegue do nada atirar cinco escadas pra colocar na parede. Né? Tem a galera rebelde aí pra botar a escada, hein? Fica de olho. É, eu tô... Eu percebi ali aqui. Bugou alguma. Vai colocar agora. Vai falar de novo. Prode não, anorexico. Vem aqui. Acho que já passou desse estágio de anorexico. Tu vai apanhar mais do que a Rihanna do Kiris Brown. Foge não. Cadê os senhores dele aqui na muralha pra brigar comigo? Ah, tá vivo. Colocou tropa lá no meio? Você pode tirar as guerras de derrecaro que estão ali em cima. Eles não estão brigando com ninguém. É só você falar que eles atacaram você. Ah, o que é isso, paladino? Não tem nada a dizer. O cara falou, eu sou o seu homem, não vem. Olha não, velho. Tá me confundindo aí com as gueixas aí, ó. Bom, o Hiratubo veio brigar comigo. Me deu uma... Falou que é uma ameaça... Não é, fraca. Tinha apareceu uma ameaça intensa, se dá porquê. Ah, tem um Hiratubo que é ameaça intensa e o outro ameaça fraca. Não tem a magia d'água aí? Tenho. Lá no portão, um globadinho. Ah, que coisa horrível. O ruim é aquela volta quando joga assim, é horrível. Perde a muralha. Quebra que atrapalha desse tá difícil de morrer. Caramba. Tô tirando pedra ali faz um tempo já. Passou, catapulta? É. Tô tirando com duas dele lá e não morre. Vou focar uma em outra e deixar outra acertando lá mesmo. Eita, arquero maluco. Não era pra jogar ali não. Pelo menos acertou, mas... Eu vou terminar de matar esses príncipes da tumba aí dá pra descer, por enquanto tá meio difícil. Eu tava tentando descer aqui, ele mandou a propa contra mim, o guarda da tumba? Eles não são fortes? São. Fazendo ameaça fraca, deve ser que tá do paladino. Eita caralho, o cara jogou uma bomba em você? É, o crânio lá, gritante. Se quiser pode mirar os orqueiros naquele cavaleiro de Nerekar ali ó, que tá atrás da muralha. A carruagem não vai tomar muito dano. O herói deles tá quase morto, mas a tumba tá apanhando ainda. O que é isso? É a catapulta dele que tá soltando esses crânio? Maneiro. Se acertar não é o Nerekar. A animação não é. Acertou nas tropas dele, eu digo que se passaram. Caramba, por isso da tumba não morre velho. Opa, finalmente invocaram. Ainda bem que minha cavaleira já tá lá. O chatibe aí? É. Achou que ia me pegar desprevenido? Achou errado, otário! Vou tirar a cavaleira da opção. Já matou um terço delas. A rei da tumba ameaça intensa. Então, pera um pouquinho. Vai falar de... Onde do carro conseguiu invocar em cima da muralha? O que? Ah, ele não invocou em cima da muralha. Ah, ele invocou lá atrás, pô. As catapultas. Tá, mas ele pega uma unidade de invocação e não manda atacar? A unidade de míngua com o tempo? Não com nossos mods. Com eles não é, sim? Não. Eu tenho mods que qualquer invocação dura. Ah, tá. É muito suado você invocar um zumbi e ele desintegra sozinho. Cavalaria lá, eu não sei da cidade já. O que? Minha cavalaria. A cavalaria neguera morreu. Ao menos. Vou deixar o Albuquerque brigando contra Infantaria aqui, porque... Dois reis da tumba contra Guedes é meio difícil. Mas não tem mais reis da tumba ali. Tem dois ali. Onde? Na muralha brigando. Vamos ouvir. Eu sei que o que é da cidade é meu. Hehehe. Esse cara nem viu o que aconteceu. Ah, só as cavalarias tem pilante grande, né? Aham. Vem logo, né? Vai falar de novo! Vai falar de novo! Desiste, galerinha! Bom, agora vou mandar a cavalaria... O restante lá também, hein? Que agora não vai invocar mais ninguém, não? É, eu acho que você vai perder uma cavalaria lá. Não vou não. Qual delas você está falando? A do piqueiro? É, tem um que está enfrentando o rei da tumba, ó. Ah, uma enfrentaria, né? Não, a cavalaria. Cavalaria? É, está enfrentando o rei da tumba lá no centro da cidade. Ah, sim. Está acertado. Vai, paladinhos. Esse guarda-tuba que você está a meia hora aí. E o FPS está bom, não tem desculpa. Eu estou tentando tirar uma infantaria da zona aí para não perder ela, mas acho que não vai dar não. Ah, tem um rei da tumba aqui, não? É que para mim não aparece? Os dois ainda estão vivos. Um está com metade da vida e o outro está quase. Ah, tá. Agora eu vi ali. Tá. Vamos lá peitar eles? Ah, você já está aí? Eu estou lá, já. Não. Morre logo o Piqueiro para eu franquear o cara lá, velho. Que olho safado. Não é para você atacar o cara não. Ela ficou na metade da vida isso. Olha a palavrinha. Uma das unidades usou toda a munição. Ae! Imagina se você tem isso, não tem debuff? Não! Preciso botar um mago ainda nos exércitos do Albrick pra ficar completo. Eita que paladinha tá poderoso ali! Não dá o Albrick pra ajudar a cavalaria lá. Que bem que só tem o senhor deles agora. Cadê o Albrick? Os outros derreteu. Falta só que tá no meio. Massacre que foi no meio, você tá louco! Nossa, morreu os dois de uma vez só. Os três? Oh yeah! Com essa cidade, encerramos a cruzada nos seguidores de Nagashi. Os reis da turma também meteram o louco ali, hein? Quase 100 mortes cada vez. Ah, tá brigando só de fantaria eles também. Ah, o que que eu vou colocar? Olha só! Oh, que maravilha! Olha só! Além agora de todos os bônus de investido que minha cavalaria tem, se eu pegar um ponto aqui... Meus Cavaleiros do Reino ganham um bônus contra grandes mais 15, hein? Olha só que pouquinho, velho! Vou pegar aqui pra talvez seja útil, né? Nem é apelativo, né? Nada! Cavaleiros do Reino estão aqui pra isso. Pra servir o Reino. Tá nóis! Acordo comercial aí pra gente trocar uma ideia, pode ser? Caramba! Comerço com eles 500 que eu tô ganhando! Aí sim! Só com os Orcs! Qual é que os anõezinhos aqui do lado? Construir esse aqui pra ganhar dinheiro... Na verdade não! Construir esse aqui! O Boteco! O Norska fugiu, então só vou deixar o Felipe aqui dentro da cidade... A Fada... Pode vir aqui pra Languille... Sei lá... Blessings of the Lady be upon you! Blessings of the Lady be upon you! Próximo turno... O Gilong está de volta... Vamos botar aqui... Curso de construção reduzido... E... Acho que só! Aí depois tem que tentar comprar a cidade dos anões aqui... Deixa eu ver quanto que eles cobram... Pra o Calabade... É... Qual que é o nome da facção? Carimpeiros... É o Calabade... Oito mil! Tá doido, velho! Nossa! Isso aqui é? É o Calabade! Ah, tá! E eu reclamando dos 6 mil que eu paguei... Você vai ter que declarar guerra aos anões, hein? Boa nada! Ou dá uma olhada lá vai que rebelo! É difícil porque eles têm dois exércitos do lado da cidade... E ainda está com um bônus de saneamento militar... O que significa que eles estão atacando as rebeliões... É... Sacanagem! Ainda estou com o Kislev podia ter perdido, né? A batalha... Só para me ajudar... Hahaha... Boa! Tá... Vou ficar aqui... O Kislev... Vai lá... Tem que fazer outra... Tem que fazer outra... Tecnologia... Cruz de recrutamento de pistoleiro... Cruz de recrutamento de ricos de guarda e manutenção... Músicos montados... Mais 10 unidades de cavalaria... Ah não... Bônus de vestida... Mais 10... Para unidades de cavalaria... Mais 1 cidade... Vou pegar esse curso de recrutamento de ricos de guarda e manutenção... Acho que eles são caros... Mas não lembro agora... Tá... Deixa eu... Dar uma olhadinha aqui nos... Tá... Tem uma cidade ali... Tem uma aqui... Tem um exército... Aqui... Aqui ele recuperou... Tipo... Tinha outro exército nos Uffbar... Aí eu já não lembro... Tá... Ali é Drakenhof... Que tá ali né... Vou trazer o Baltazar então... Que eu survo aqui... Eu vou ter que voltar o Felipe Garcia aqui... Por isso... Já tira todas as tropas dele... Só para... Segurar um pouco o dinheiro... Aí... O Boris vai estar completo em 2 túmulos... Tá canalha ele só... Ah tá... Eu recutei uma ricos guarda a mais aqui... Não... Ah... Deixa... Vai... O Valaria nunca é demais... É... Isso que é ruim... Eu só tenho 12 mil para gastar... Vida difícil hein... Indignado por isso... Indignado... Saudades da minha renda... Da com os vampiros... De 50 mil... É o que... Mod... Também? Não... Só uma campanha... Num turno alto... Ou a minha... Do Malekith... Que eu atingi a conquista... Que você tem que ter uma renda... De 60 mil por turno... É sem mod? É... Não... Nunca jogo sem mod... Só joguei... Quando lançou o jogo... Sem mod... E daí não tem mod... Porque aí não tinha mod... Exatamente... No primeiro... Eu fiz a campanha do Zanonese inteira... Sem mod... Depois eu descobri que tinha mod... E no segundo... Eu fiz a campanha do Krogan inteira... No board... Sem mod... E depois que tinha mod... Nunca mais sem... Então... Eu comecei do... Dos ratos... O... Sem mod... Porque... Tinha acabado de atualizar... Engraçada a campanha dele... Aquele bônus lá... Que você ganha ao recuar... E quebrar... Pactos... Dá pra entender... Se quebrar pactos... Ganhar até corpo a corpo... Mas aqui é rato... Dá pra entender... É... Eu estou em dúvida... Se eu declaro... Aos... Aos... Ah... Você está me zoando... Que você deve atacar o Harganet... Onde fica isso? Do outro lado do mundo... Olha lá... Eu vou entrar do lado... Por que não? É... Era mais fácil eles atacar eu... Do que você... Se eu tivesse declarado guerra... Oi? Era mais fácil eles iam alcançar eu... Do que você... É... Agora o próximo passo... É atacar a dinastia de Rakaaf... Esse Norsk... Parece que eu pararia de encher meu saco um pouquinho... Eu ia lá... Com todos os meus exércitos... Para ajudar... Mas... É... Acho que é... É quem quiser ele está atacando lá... Não sei se você vê... Ele tomou metade do Norsk... Sim... Aí mesmo assim... Eu fico bem aqui com dois exércitos... É o pior que eu acho que ele nem vai conseguir manter aquilo lá... Não sei se é... Ah não mantém não... Eu não consigo... Eu consigo ver se o outro cara tem... Um clima... Penalidade ali ou não? Não dá para ver... Acho que não vejo pela capital dele... A capital dele é... É planície né? Não deve ser... Ele é facção humana... Então... É principalmente a mesma coisa... Quase igual né? Mesmo assim... Não dá para dizer muito... Já que o meu aqui para o deserto é adequado... E para você não... É... Não sei... Deixa eu pegar aqui ó... Torre de crack... Opção... Tributo... Nível de... Dificuldade... Presença militar... Clim é desagradável... Ele só... Fica menos uma ordem pública... Será que aparece ali? Não dá para ver o clima dos outros... É... Dá para ver a... Ordem pública só... Só clicando na... Jogando com a facção mesmo... E olhando lá na... Na página deles... Pesquisa concluída... Pesquisa concluída... Nossa... Tem que pesquisar um monte antes de pegar o que eu preciso... É... Ué... Drakenhoff tem outro? Drakenhoff tem... Mas quando que eu mandei fazer isso? Eu não lembro... Ora... Um... Um assinho bicho... Gilon... Cadê você meu querido? Volta aí... Eu espero que você tenha o voto... Aí sim... Esse tem... Agora eu preciso voltar desviando dos barquinhos, um barquinho chato. Vem para cá, Cristo vai voltar para Bretonnia e montar um exército para atacar Norsica, que é o objetivo dele. Vou precisar mandar um agente para ver qual é a parada dessa facção aqui. Tem duas cidades, me adoram. Bom, Camry, acho que está na hora de encerrar nosso tratado aqui. Olha que ótimo, o que está passando na rua agora? Já estou ouvindo. Esse aí é meu tratado comercial com Camry, que daqui a pouco eu vou declarar gay. Já estou te avisando que você tem tratado com eles também. Maldade. Aqui é sangue no olho. Você está atacando os vassaltos. Ataca todo mundo, respirou, quer dizer, não respirou porque eles são esqueletos. Mas está andando e eu estou batendo. Fez a dança do zumbi, já tenho que... Eu vou mandar o meu paladino do Gilon aqui para fazer um scout. Vai lá. Para a torre negra. Vamos ver quantos exércitos a facção tem. Joguei o Wikipédia aqui de Kislev e apareceu um... Toria, Cavaleiro... Está tentando ver pela história qual que é o clima deles? Não, eu queria ver só. Eu sei que congelado é clima adequado. Na terra de neve lá de Nagarondi, por exemplo. Você nunca jogou com eles não? Afinal, a campanha é com eles. Ué, você não lembra? Não. Ah, tá. O que dá para fazer com esse dinheiro em restante? Ah, o melhor é esse moinho aqui. E... Tem algum tesouro que dá para pegar aqui com o Felipe. Deixa eu ver. Espera aí. Não tem nenhum. Pronto. Ahn... Tesouro, tesouro, tesouro... Tem um longe pra caramba. Ah, é... Acho que não tem nenhum. Não sei se eu vou ali atacar a Bahia Polar de novo. 1500... E Albion, dá quanto? Eu não consigo ver. Albion... Poxa, Albion nem aparece o ícone para atacar. O que está acontecendo? 5000 de spoiler lá no Fjord de Trolls. Interessante. É, está dizendo que é inadequado. Sim. Normalmente o mod pode modificar alguma coisa. Você está olhando pela minha campanha aí? Não, achei na internet aqui o negócio de climas. Ahn. Entra dizer que é. É que o nosso... Esse mod aqui muda muita coisa, né? Mas provavelmente não é mesmo. Ele muda da Bretonha na real, né? Não. É um overhaul da Bretonha. As outras facções ele nem mexe. É esse aqui. Acho que é isso. Vou lá atacar o Fjord de Trolls. Aqui tem coragem. Eles batem em mim e eu vou lá e bato neles. É ping pong. Saquear? Não, eu vou pilhar. Encontro o diretor do Trolls. Está pronto para negociar as paz. Os eleitores são criaturas políticas. Então é pouco provável que esse gesto seja movido a otimismo. Eu ganho mais um Jardim Público em todas as coisas. Aí sim. Ah, destruíram... Destruíram o exército, sacanagem. Eu vou ter que comprar as avassas. Cadê? Eu acho que vou falar com o Xlab aqui. Ah, com Chase. Xlab. Travastra. 11 pila. Fica aí com ele. Enfim naquele lugar, se quiser também. Porra. 11 temer. 11 temer. 11 está o que? Para comprar um negócio? Está bom que eu estou tirando dinheiro daquele lugar. Não é para tanto também, né? Acho que eu estou pensando até em atacar Kemery antes dessa dinastia Rakafe. Porque a dinastia Rakafe está em guerra com eles. Na verdade todos os outros saídos da Tomb estão em guerra com o Kemery. Nunca se gostava. Bom, eles me adoram. Mas é porque você atacou o Xodózinho deles. É, nem tanto Xodózinho, é por isso que eles me adoram. Vamos ver aqui o Xvars Dayhem. Dá um turno. Está chegando aqui o Felipe Garcia. Vamos fazer esse exército dele. Mais guarnição desse aqui também. Esse aqui vai. A gente está chovendo em Pregs Cave, que vai alagar todos os meus turnos. Ah, é verdade. Eu tinha que fazer um... Eu destruí aqui o negócio para poder fazer o armeiro desse canto. O que que é? Tá, vou ter que fazer isso aqui antes de destruir. É esse aqui. Beleza. Coisa rápida, agora. Nossa, o que que tem Zalastra lá? Que cara que... Porra? É que você já roubou a capital deles. Eles querem cobrar mais, entendeu? Ah, pode ser. Se eles quiserem comprar capital por R$ 22,00. Parece. Eu nunca vi eles tentando comprar ali. Eles não compram. O mod não funciona para a máquina. Ah, tá. Isso aí. Vai que eles tentam também. Hum... Preciso mandar um paladar de nós para fazer um scout para ver quem está ganhando a guerra. É, se Cameron estiver ganhando eu vou para cima deles. Se os outros estiverem ganhando eu vou para cima da Dinastia Rakaaf. General Mortos ameaça sair do país se não voltar a ter lucro. O que eu tenho a ver com isso? Tipo, a empresa é sua, cara. É você que tem que fazer ela funcionar. O que você está falando? Ah, apareceu a notícia aqui. Gêmea ameaça de sair do país se ela não voltar a ter lucro. Cara, a empresa é sua. Aprenda a atuar aí, velho. Tá bom aqui no Brasil? Tem que ter uma quantidade de custo absurdo que normalmente ferra a empresa. Mas não reclamaram nos últimos 40 anos. Vou reclamar agora. É que eu estou meio fútil o passo. Já está cheio de tesouro perto das minhas províncias aqui. Triste. Não sei se entendo a minha situação aqui. Eu estou ganhando 12 turnos. E não estou conseguindo gastar eles. Não entendo. Estou com 3 mil e 500 de tesouro. Com um estábulo de 5 mil para melhorar. Porque não pediu dinheiro, velho? Ah, nem sei. Estou indo lá pegar. Aí eu pego. Estou aumentando Altdorf. Estão ali. Para conseguir esses luminários. Vai reforçando seus territórios aí que você vai brigar com carros antes de mim. Mas não tem chance. Nunca tem. Eu não sei com quantos exércitos eles aparecem. Qual é o padrão? Eu acho que é 5. É, 3 ondas, né? Eu acho que a primeira tem 3. 3 fistecas. A segunda tem 3. E a última tem 4. Chega. Pelo menos era assim. Agora não sei. Não lembro de cabeça. Eu não gosto muito dessa invasão. Então... Até porque a Bretonha quase não enfrenta eles. Ah, depois que colocaram aqueles exércitos lá da facção Svort, você até enfrenta. Esses Orcs aqui... Orcs selvagens... Tomaram é o Kalabad? Não, só estão do lado. Esse antes eu ataco. Acho que não vou alcançar eles no próximo turno pra atacar de novo, então... Opa! Se eles se mexer, não muito eu ataco. Então, vai que você é da sorte ali deles no atacar, é o Kalabad. Tô esperando. Dinastinha Rakaaf... 28 e... 30 unidades e 36 com a Ornição. Vou chegar ali na Pirâmide Negra pra ver depois. Mas a Ornição tá quebrada. Não sei se você viu ali que tava destruída. Acho que o Kamri deve ter atacado eles, então o Kamri deve estar ganhando a guerra. Vamos ver aqui, ó. Vamos aproximar de Xandri. Vamos pra atrição? É de boa. Quero ver se tem alguém em Xandri. Não. Nossa! Viu a capital de Kamri? Viu a capital de Kamri? Sim, então... Eles tem a guarnição sem precisar construir nada. Por isso que foi psique absurda. Pirâmide Negra também. Só que é um pouco mais fraca. Onde que é a Pirâmide Negra? Pirâmide Negra embaixo de Kamri. Bom, eu vou ajudar meus amiguinhos da Cruzada aqui e fazer uma boa ação pra eles. Merece, né? Calma aí. Qual que é o nome? Ah... O Raik Koffer. Gift... Cavaleiros de Oric... É o Raik... Qual que é o nome do outro lugar que eu esqueci? Koffer. Ah... Sacanagem. Não sei se você viu ali do lado de Lachieck. O que? Tem uma... Uma frota ali. Lachieck. Onde fica isso? Não lembro. Ah, lá perto dos Nagash. A última província dos Nagash. Que você tomou. Tem a ilha do Feiticeiro. Ah, sim. Entra a ilha do Feiticeiro e Lachieck. Tem uma frota ali. Ó, apagada. A carga. É que você foi pro outro lado ali. E paiu Kalabad? É você que... Cristo que passa retaço. Foi naquele barco. E você vai pra carga mesmo? Não... Eu só tô... Fico me matando a distância do exército ali. Carcaça de um navio com tesouro. Você pode pegá-lo. Aquele tesouro menor ainda. É que sempre tem dois? Ah, eu pego no próximo turno. Quem subiu de nível aqui, Paladino Joni, coloca essa aqui E vai seguindo Anões, Veta Cabanha Polar lá Se eles forem? Eles estavam indo para Albion Deixa eu ver essa trilha aqui Por que sempre você tem e eu não? O que é? Umas cargas para saquear Aqui, achei um Em Eringrad, lá no norte Nossa, tem um aqui do lado, uma ilha misturada Eu consigo alcançar em um túnel, será que vai? Eu não sei Lá em Fjord de Gelodraco É, acho que alcance um turno Será que vale a pena atentar? É, eles não tem exército, o outro está voltando ainda Não, não, não Fjord, tem paz com o North Embaixo dele ali tem uma carga Não tem uma carga Não é a da ilha? É Eu acho que vai Vamos ver o que tem ali Então Dá pescoçada Batalha ou a campanha? É, batalha Ainda ganhei 1500 Ainda ganhei 1500 Tá bom Tem tesouro no caminho que eu estou fazendo aqui Um cadáver Eu tenho um Alberic Eu tenho um Alberic Eu tenho um Alberic também Quem que é esse Alberic? Alberic é o meu senhor Eu tenho um também Ah tá, é o teu O Ford de Gelodraco O cara se chama Alberic também Ah, é o Pegasus Só porque eu gosto dos bichinhos voando Ah, que droga Agora eu não vou conseguir usar mastro Então Vai voltar na Bracaritão Cadê ele? Aqui Aqui os anões que estão cercando Paracadrinho Deixa eu ver aqui Tá, em 24 turnos será que eu consigo aqui peitar os Dark? Não 24 turnos Ah, porque daí vai chegar o caos Acho que sim, pelo menos essas duas cidades aí de cima Tá, eu não consigo chegar ali para ajudar os anões Que ótimo Fica aqui Burzeg Ok Ata o front Vai ficar ali Enquanto Depois eu aumento o negócio Ah, Ineshi Ah, Ineshi Ah, Averhaim Averhaim Aqui ó Construção de Nível de Artilharia Mais 2 Por cento de De Manutenção em todas as artilharias Faz isso Faz isso só depois de Uns 200 anos Que bom que a cada turno passa alguns anos Vai lá Vai lá Boris Vai lá Boris Vai arrancar o olho de alguns orques ali E Construir o exército aqui do Felipe Garcia Pela primeira vez eu vou usar esse culpável dos maus Falta beijo de sangue Onde que eu consigo esse negócio? Um beijo de sangue? Ué Um beijo de sangue é para a mecânica dos contos vampiros O que que tá pedindo isso aí? Que parada é essa? O que que tá pedindo para fazer isso? Summonar um Lorde desse colégio Falou? Não Falta beijo de sangue Oxe É beijo de sangue Não sei como é que é no imperio aí Mas O beijo de sangue você ganha quando você mata senhores inimigos ou assassina eles Com um herói Mas eu não entendi Ué A galeria Vai entender Este peixe está de joelho comigo Vamos aumentar isso daqui Ah não Eu ia falar Vou fazer o recrutamento Vou colocar 3 alabarda aqui É o que dá para fazer agora Não entendo As vezes dá para recrutar As vezes não Estranho esse negócio de beijo de sangue Eu vou ver aqui ó Que o Corny mandou para mim Eu já vejo qual que é Provavelmente um boa tarde Não É o... É o tipo de exército que ele quer Ah tá Não achei Deve ter escrito montantes errado ali Achei aqui Quatro alabardeiros Um com montante Um tanque a vapor que eu não tenho Duas luminárias que eu não tenho Nossa duas luminárias que eu não tenho É E como você sente Tendo fazer esse exército fora do seu toque Vamos mudar de assunto Falabardeiros A quantidade está certa A não sei para que fazer um tanque a vapor e três lança foguete Já que é quatro artilharia Normalmente só faço três Não era um tanque a vapor e duas luminárias? Tem três foguetes também? Tem três foguetes Duas luminárias e um tanque a vapor Não sei da onde tem Meu Deus Rainha Kalida Pacto na agressão Não quero A galera do meu canal chama a Rainha Kalida de Mia Kalida Pronto Jogar ela na live com ela Ficaram chamando ela de Mia Kalida Referência a alguma pessoa que eu não sei exatamente É aquela prima que passou no concurso Que saiu no jornal Acho que é essa mesmo Aquela de óculos Passou em medicina se não estou enganado Acho que era engenharia Ah é? Enfim, sei que ela passou Acho que ela era de engenharia e a... Esqueci o nome da outra que era de física Acho que é a Perry Perry Alguma coisa assim Essa era de física Queria ser estudioso igual elas 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 A dinastia Harkaf tem intercatado com os anões Mas eu não vou ser amiguinho de vocês não Só estou pensando em qual que eu vou atacar primeiro Mas a gente não é amigo não Tipo Porn, caso você esteja vendo esse vídeo Pra que você quer Duas luminárias, três lança-foguete e um tanque a vapor Um tanque a vapor é porque é estiloso Agora duas luminárias Uma é suficiente Na verdade Na verdade eu vou usar para uma luminária como se Para um tanque a vapor no exército Pra mim E por que só três cavalarias? A cavalaria do império é uma bosta O Pauswork selvagem atacando o Cambry aqui Aí sim É A cavalaria do império ali só tem a riqueza Vale alguma coisa? Vai lá Se quiser eu te ensino a fazer umas cavalarias boas aqui Com a Bretonha Passando a ter só a Higgs guarda É que eu tenho o costume de jogar sem mod A Bretonha sem mod é a A bosta e meia então Mas eu sinto é que ela tem bastante cavaleiro É só também É mas é o que a facção é É só cavalo